Tem 15 processos 48.500.4470.2011.07 Recurso administrativo interposto pela empresa AES Sul, distribuidora gaúcha de energia SA, em face do auto de infração nº 2, 2010, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, que aplicou a penalidade de multa e advertência em decorrência de não conformidades constatadas relativas à qualidade do fornecimento de energia e pedido da referência do funcionário para celebração de TAC, em substituição às penalidades aplicadas pelo mencionado auto de infração. Diretor relator, doutor Romeu Danderti Rufino. Em 20 de janeiro de 2010, a Agergs lavou o auto de infração nº 02, 2010, mediante o qual foram aplicadas penalidades de multa e advertência após ter constatado descumprimento de normas setoriais por parte da AES Sul, distribuidora gaúcha de energia, AES Sul, ao, um, realizar expulgos denominados dias críticos dos indicadores de continuidade, não previsto no dispositivo lá da resolução 24 e 2000, e também de atender deficitariamente as solicitações de melhoria de tensão dos consumidores em desconformidade com o disposto na resolução 45.000 e 2000. A concessionária recorreu da decisão e a Agergs, exercendo juiz de reconsideração, decidiu reduzir a penalidade de multa originalmente aplicada no valor de R$ 1.824.000,00 para R$ 1.642.000,00. Concomitantemente ao recurso, a AES Sul apresentou proposta de celebração de termos de ajustamento de conduta em substituição à penalidade aplicada pelo referido auto de infração. Remetido os autos a anel, o assunto foi analisado pela SFE, que por meio de nota técnica 029, de março de 2012, recomendou manter a penalidade de multa no valor estabelecido pela Agerg em juiz de reconsideração em decorrência dos expurgos de interrupções indevidas no cálculo dos indicadores DECFEC de 2008 e negar a celebração do TAC. Estado a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria-Geral, por meio de parecer de 14 de junho de 2012, opinou pelo conhecimento e improvimento do pedido para celebração de TAC e do recurso interposto pela concessionária. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 322, de 2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de celebração de TAC e do recurso interposto pela distribuidora, mantendo-se o alto de infração lavrado pela agência estadual. O recurso foi interposto tempestivamente, portanto, deve ser conhecido. No mérito, após detida a análise da matéria, verifica-se que as recomendações da SFI e da Procuradoria merecem ser acolhidas, se não vejamos. A não conformidade encontrada e as penalidades aplicadas. A penalidade de advertência decorreu da constatação de atendimento deficitário das solicitações de melhoria da atenção dos consumidores do 3º Distrito de Santa Cruz do Sul em descumprimento do que dispõe a Resolução 456-2000, que trata da localização do ponto de entrega e dos itens 1 e 2 da 14ª subclausa da 4ª do contrato de concessão da ASSUL, que tratam dos direitos dos consumidores de obter ligação de energia elétrica nos padrões de legislação e de obter os esclarecimentos necessários para a defesa dos seus direitos. Ressalta-se que a infração cometida é passível de multa, conforme disposto no artigo 4º, inciso 4º da Resolução 63, no entanto, como foram preenchidos os requisitos constantes do artigo 8º da referida resolução, a AGEG corretamente converteu a multa em advertência. No ponto, verifica-se que, em seu recurso, a concessionária resigna-se com a pena de advertência ao tempo em que tece considerações sobre o trabalho que vem sendo implementado com o objetivo de aprimorar os serviços prestados. A penalidade de multa foi aplicada em decorrência de realização de expulgos dos indicadores de continuidade não previsto no artigo 7º da Resolução 24-2000, vigente à época, infringindo, assim, o disposto no artigo 6º da Resolução 63. A argumentação constante do recurso da SSU se baseia no fato de que os expulgos efetuados em 2008 e considerados indevidos pela fiscalização foram de dias críticos. Sustenta também a concessionária que, se houve infração, essa se deve às próprias dúvidas de interpretação da norma setorial e que, desde janeiro de 2009, vem procedendo aos expulgos de interrupções na apuração dos indicadores de continuidade DEC-FEC em conformidade com a Resolução 395 de 2009. Além do mais, ressalta que está reavaliando os expedientes internos com o objetivo de corrigir as compensações por violação dos indicadores individuais DEC-FEC, motivo pelo qual requer o afastamento dessa não conformidade ou, alternativamente, a conversão em advertência. Conforme se alentou a SFE, a Resolução Normativa 24 de 2000, vigente à época dos fatos, não permitia expulgar no cálculo dos índices apurados interrupções com base no conceito de dia crítico. A definição de dia crítico foi formalizada nos procedimentos de distribuição PRODIST aprovados pela Resolução Normativa 345, que somente entrou em vigor em 16 de dezembro de 2008. Nesse sentido, como a fiscalização abrangeu o período de janeiro de 2005 a maio de 2008, a decisão da AGEG merece ser acatada. Conforme bem se alentou a AGEG, não há como entender contrariamente, pois, uma vez constatada a irregularidade, independentemente de seu quantitativo, configura esta infração e, por conseguinte, impõe-se a aplicação de penalidade de multa. Sobre o assunto, importa esclarecer que a infração cometida não pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo, sobretudo porque o número de expulgos indevidos foi da ordem de 27% total analisado. E há registro de sanções e recorríveis aplicáveis à concessionária nos últimos quatro anos, o que impede a conversão da multa em advertência. Ademais, em termos de gravidade, ressalta-se que o expulgos indevidos podem gerar ausência ou redução da compensação financeira aos consumidores por ultrapassar os limites de DIC-FIC. Nesses casos, a concessionária oferece vantagem. Com relação à possibilidade de celebração de TAC, o artigo 9º da Resolução Normativa 3.33.2008 estabelece, entre outros, que, celebrado o TAC, o agente obriga-se a cessar a prática da conduta ajustada, corrigir as não conformidades identificadas pela ANEL, inclusive, denizando os prejuízos delas decorrentes, conforme o caso. E que as metas e compromissos objeto do TAC deverão, no seu conjunto, ser compatíveis com obrigações previstas nos regulamentos e contratos que regem a prestação de serviços de energia elétrica, descumpridos pela concessionária, permissionária ou autorizada. Conforme se pode observar do dispositivo regulamentar acima referenciado, o TAC deve ajustar a conduta irregular da concessionária e também deve haver uma compatibilidade entre a irregularidade e o TAC. No caso, em análise, verifica-se que não há compatibilidade entre o fato causador da não conformidade e o objeto do TAC. É que a irregularidade se deu por expurgos indevidos no cálculo dos indicadores de qualidade. E o plano de ação apresentado propõe a implantação e a ampliação de alimentadores. Não tem nada a ver com a questão dos expurgos. Ainda que fosse possível a celebração de TAC, a SFE chama a atenção para o fato da proposta apresentada pela SSU conter apenas um rol de sete obras a serem feitas, não havendo qualquer explicação de como cada uma das obras melhoraria os indicadores dos consumidores afetados ou mesmo uma estimativa de quanto seria essa melhoria. Mas o que é essencial é que o TAC, o propósito do TAC, nada tenha a ver com a infração identificada. Então, passo ao dispositivo. Do exposto, com base no documento constante do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela SSU, distribuidora gaúcha de energia SA, em face do alto de infração número 02-2010-GP, de 20 de janeiro de 2010, lavrado pela GERGS, bem como ao pedido da referida concessionária para a celebração de TAC e confirmar a penalidade aplicada de advertência e multa no valor de R$ 1.642.035,00, o que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, se por conhecerem o provimento ao recurso interposto pela SSU, em face do alto de infração 02-2010, lavrado pelo Conselho Superior da Agência de Regulação de Ciências Públicas do Grado do Sul, bem como ao pedido da referida concessionária para a celebração de TAC. Confirmar a penalidade aplicada de advertência e multa no valor de R$ 1.642.035,00, R$ 1.642.035,12.